Sei que tem medo de se entregar Na vida a gente apanha, não dá pra explicar Sei que um dia alguém te fez sofrer São coisas da vida que temos que aprender Esqueça de tudo, vem viver comigo Quero ser bem mais que só seu amigo Esqueça o passado, não pense no futuro E viva o presente que é nosso mundo Amor igual ao meu, é um entre um milhão Você me enfeitiçou, roubou meu coração Amor igual ao meu, não dá pra explicar Ficar longe de você, não dá, não dá, não dá Amor igual ao meu, é um entre um milhão Você me enfeitiçou, roubou meu coração Amor igual ao meu, não dá pra explicar Ficar longe de você, é como o sol Sem estrelas pra brilhar Sei que tem medo de se entregar Na vida a gente apanha, não dá pra explicar Sei que um dia alguém te fez sofrer São coisas da vida que temos que aprender Esqueça de tudo, vem viver comigo Quero ser bem mais que só seu amigo Esqueça o passado, não pense no futuro E viva o presente que é nosso mundo Amor igual ao meu, é um entre um milhão Você me enfeitiçou, roubou meu coração Amor igual ao meu, não dá pra explicar Ficar longe de você, não dá, não dá, não dá Amor igual ao meu, é um entre um milhão Você me enfeitiçou, roubou meu coração Amor igual ao meu, não dá pra explicar Ficar longe de você, é como o céu Sem estrelas pra brilhar Ficar longe de você, é como o céu Sem estrelas pra brilhar A.O.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. A.O.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.R.A.R.A.R.A.R.G. Legenda por Sônia Ruberti